Liga, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir Chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá Vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar Nosso programa tá no ar Oi gente Olá, boa tarde, chegamos sexta-feira, graças a Deus Cestou Sim, cestou com S de que, gente? De salsicha Ah, sabia que tinha que ser comida Tinha que ser uma comida, né, dona Maricardinha? Não é um sentimento, né, Mariana? Uma saudade Não, não, tem que ter comida Se não tiver comida, não tem graça Com S de churrasco Cerveja, com S de cerveja Cerveja, srrasco Mas não é? Maria A Maria quer morrer, né? Não quero morrer Não, gente, cerveja é com cedilha É, é com S, cedilha Meu Deus do céu, olha, olha, olha Vamos começar essa sexta-feira Vamos, Maricardinha, vamos Eu amo essa cor, Maria Você gostou? É, quando a aura da gente está dessa cor É que a gente está completa É a luz violeta Chama violeta, né? Isso, isso É a luz bonita Ah, é a aura Telefone tocou Tocou? Deve ser a dona aura Dona aura Deve ser a dona aura me ligando Desculpa, cobrar não liga, tá, gente? Não a recebi ainda Alô? Alô, tudo bem? Ô, quem fala? É o Gilberto de Gaspar Ah, tá, Gilberto Ô, Gilberto, como é que tu estás? Eu estou bem, você? Tudo bem, graças a Deus Tirando que não presta Ainda sobe um monte de coisa Ô, Gilberto Tu és o último da semana Tá te compreendendo? Olha a responsabilidade Quantas pétalas tem nessa gerbra? Eu acho 32 Ó, 32 Ó, teve 24, teve 34 Tem uma opção ali, ó Vou botar o teu palpite ali no meio 32 O Gilberto tá dizendo Fechou, querido? Até o final do programa a gente conta Tá Tá, querido? Obrigadão, tá? Meu Deus, eu que te agradeço, querido Um beijo pra ti Tudo de bom pra família toda Obrigado Manda um beijo até pros cachorros Pra passarinho Pra todo mundo, um beijo Vamos lá Amanhã tem a final, sabia? Amanhã, grande final do Desejos de Mãe Ninguém pode perder, gente Ninguém pode perder Meio de 30 no SCC A gente vai ter a grande final do Desejos de Mãe E tá imperdível A gente vai pra lá agora Vamos pra lá, então? Vamos pra lá Xayna Marcon Boa tarde, gente Boa tarde pra vocês aí Pra todo mundo que acompanha a tarde a nossa Nessa tarde gostosa de sexta-feira, né? A gente tá aqui nos estúdios No estúdio Cozinha, né? Do Desejos de Mãe Onde foram gravados os episódios, né? Que foram ao ar os 12 episódios E amanhã é a grande final, né? A gente vai mostrar a cozinha pra vocês, sim Porque pra todo mundo saber que realmente Tudo funciona de verdade, né? Não é cenário só A gente funciona o fogão Aqui o fogão tem gás, inclusive, né? A gente cozinhou um negócio aqui Depois eu vou falar pra vocês o que é O que a gente cozinhou Aqui é um outro fogão que tem Esse aqui é só enfeite mesmo, tá? As meninas, o que as mães usaram Pra cozinhar foi esse daqui mesmo De bancada Aquele dali foi só pra enfeitar a cozinha Pra ficar bem mais bonita, né? Aí aqui também tem todos os acessórios Aqui de enfeite E aqui tem a pia também Onde elas pegavam a água Faziam todo o preparo dos pratos Aqui nessa bancada Também nesse lado de cá Também tem a geladeira Não vou mostrar pra vocês Porque a geladeira tá fechada Mas assim, a cozinha funciona Normalmente como uma cozinha normal Mas claro que é um estúdio, né? Tinha as câmeras do outro lado As luzes são especiais Pra poder tudo ficar bem redondinho E o programa sair Como todo mundo assiste aí Que já está na segunda temporada, inclusive E amanhã é a grande final Onde duas mães vão disputar 10 mil reais em prêmios Então vocês imaginem, né? A disputa foi acirradíssima Uma mãe de palhoça A Estela de palhoça E outra mãe aqui de lajes A Lola E aí as duas tiveram que Cozinhar um prato super difícil Que o chefe Hugo Colocou pra elas Que elas tiveram que fazer Na cozinha aqui Do Desejo de Mãe E eu vou mostrar então Que o Hugo tá aqui com a gente Pra falar sobre essa expectativa Pra final de amanhã E também Pra gente relembrar alguns momentos E Hugo, como é que é pra você? Boa tarde, né? Como é que é pra você Voltar aqui no estúdio Do Desejo de Mãe Depois dessa temporada eletrizante, né? É emocionante, né, Sheena? Aqui foi o palco de muita emoção Muita ação Algumas brigas Algumas discussões Muita comida boa Outras nem tanto Mas é uma emoção Muito grande Retornar aqui Aonde foi o palco Desse grande programa, né? E olha, Hugo Na primeira temporada Eu lembro Que você era super bonzinho Com as mães Inclusive a dinâmica Era um pouco diferente Do programa, viu, gente? Na primeira temporada Do ano passado As mães vinham Com as suas acompanhantes E elas escolhiam o prato Então elas vinham aqui Cozinhar um prato Que elas já sabiam fazer Claro que na hora Tinha surpresa Que quem ia cozinhar Era o acompanhante Aí dava todo aquele rolo Também Todo aquele estresse Todo mundo nervoso Mas esse ano A dinâmica mudou As mães vinham Com as acompanhantes E aí elas tinham Que sortear um prato Para o chefe Que o chefe Hugo Elaborou Para elas fazerem Então vocês imaginam A confusão que deu, né, Hugo? E essa foi Acho que foi O maior desafio Para as mães, né? Foi, foi grande E puxando que essa temporada Não só você Todo mundo Que eu encontro na rua Falando Pô, chefe Essa temporada Você está pegando pesado Com as mães, né? Você está muito rigoroso Mas é porque Nessa temporada Os pratos Foram eu Quem sorteei Para elas Elas sortearam, né? Os pratos Mas foi você que elaborou, né? Eu elaborei todos eles, né? E aí a gente veio Com a pegada Realmente mais Com mais rigor Buscando O melhor resultado E isso dá uma dinâmica Muito boa para o programa Também, né, Shane? Isso Acrescenta bastante, né? Inclusive Na primeira temporada Ano passado Você estava sem barba Esse ano Você estava com barba Uma cara mais fechada Mais séria As mães Acho que quando chegavam Já ficavam meio assustadas, né? Isso Vai mudar um pouco, né? Da primeira para a segunda temporada Antes de a gente voltar A falar da final Que é amanhã Que a expectativa é bem grande, né? A gente vai relembrar Alguns momentos marcantes Do programa Que alguns participantes Algumas mães E alguns participantes Passaram aqui, né? Um dos programas Foi o episódio 2 Que foi o Gelásio de Blumenau Que ele estava acompanhando Uma mãe, né? Toda uma treta Todo um rolo Na hora de ele preparar o prato Que prato que ele fez? O que que acontece? Ele fez um risoto de camarão, né? O prato O sabor estava Fenomenal Muito bom A textura do arroz Muito boa Aconteceu que no final do preparo Em vez dele coar Ele coou o caldo Que era para hidratar o arroz Em vez de usar o caldo Para hidratar Ele colocou as cascas Vamos relembrar Vamos relembrar Mostra aí, pessoal Roda aí Essa parte Em que o Gelásio Fez essa atrapalhada Toda aí Na cozinha Vamos ver Esse caldo foi coado E agora? É difícil, né? Na hora, assim Não é fácil Ele não coou Ele não coou, gente Ah, vai ficar mais sabor Não! Sim Não? Era só o líquido? Meu Deus! Que atrapalhada, né, Hugo? Meu Deus Como é que ele foi fazer isso, gente? E deu diferença no gosto? No sabor, não Mas a textura, né? Ficou cheio de casca triturada, né? Tinha tudo para ser um dos melhores pratos Mas esse erro é inadmissível, né? E no episódio de Joinville, né? Que foi o arroz de cordeiro Que foi o Lucas Felipe e também a Maria Bernadette, né? Que foram os dois participantes A mãe, né? E o filho que começou a cozinhar Esse foi um diferencial ali, né? Da dinâmica Isso, é Esse prato, pra mim, foi o melhor prato, né? E depois que passaram todos os programas Eu fui dar uma olhada nas notas E realmente esse foi o que teve a maior nota É complicado pra gente Porque eu não avalio todos os pratos Depois de ter provado todos eles Um por um, né? Um por um Aí às vezes o melhor prato não é o que vai pra final, né? Não é o que ganha o programa Isso acontece E esse realmente foi o melhor prato de todo o programa Teve a maior nota A nota não foi maior porque O bife, o de cordeiro Que teria que servir junto Passou do ponto Então vamos mostrar aí o que aconteceu O que aconteceu com a Maria Bernadette O que ela fez Que realmente o prato não foi Teve a melhor nota Mas não foi o prato que venceu Que vai vencer, né? O programa Porque ela não foi pra final Vamos dar uma olhada Eu acho que a gente vai chegar É No final desse prato, tá? Você já fez cordeiro antes, Maria? Olha, não Sempre amei Porque eu gostaria muito De ter comido Eu ia botar uma fita de... Não, se quiser colocar Fica à vontade Tudo bem Vamos pra nota? Vamos Sendo assim Já adianto pra vocês A nota podia ser melhor Como eu falei Mas... O arroz merece um 7,5 Ela colocou água na carne, né, Hugo? Então não deu ruim Foi o melhor prato Mas realmente não teve como ir pra final E agora a gente vai falar da treta do programa É que foi a treta com a Ana Paula, né? Exato, exato Ana Paula pegou pesado com você, né? Pegou pesado Vamos ver o que aconteceu, então Primeiro, antes de falar, eu vou mostrar Gente, roda aí Vamos dar uma olhadinha O que aconteceu O que a Ana Paula fez com o chefe B, quanto baste Quanto baste pra mim ou pra ti? Exato Pra quem tá fazendo as receitas Quem vai comer? Quem vai comer é o importante Pra quem faz é o importante Quem vai comer, vai comer o que tá ali Não, mas você hoje que vai julgar Tem que ser diferente Tem que fazer diferença pra você Quanto baste de limão? Você vai colocar quanto de limão? O quanto eu quiser O que eu tô cozinhando? Isso, o quanto vai ser? Um, dois, meio Pra essa quantidade de morano Os 200 moranos 200 gramas de morano Você tá gostando, né, Nath? Tô agora, tô aqui no meio Próximo Essa era a dica que eu dei pra sua mãe Tá na receita Ó, tô aplaudindo com os pés Porque com a mão eu tô segurando o queixo Tá na receita e você não ia fazer, né? Meu Deus, Vugu Ela te desafiou o tempo todo, né? Ela ficou ali Foi um embate Um verdadeiro embate dentro da cozinha E será que ela tava realmente sendo sincera Brigando contigo mesmo? Ou ela tava fingindo? Olha, eu não sei Mas foi excelente O programa foi ótimo, sabe? Foi muito legal Eu acho que então foi um dos episódios Que mais deu repercussão, né? Foi Que chegaram pra mim comentando, foi E o último momento Que a gente vai relembrar, então É de uma das finalistas Da Lola, aqui de Lages Que ela foi cozinhar um prato Ela sorteou O prato que você considerou o mais difícil, né? Isso Seria um dos pratos mais difíceis Que a gente tinha no programa, né? O bolinho de bacalhau E ela nunca Não gosta de peixe Não cozinha peixe Nunca tinha cozinhado peixe Então foi um grande desafio pra ela E no final Foi difícil Mas deu certo, né? Vamos ver rapidinho aí Relembrar esse momento da Lola Esse bolinho de bacalhau A hora que você abre ele Bastante bacalhau Desfiado Gostoso E ele é Uma textura de nuvem Muito macio Olha Uma textura de nuvem Eu nem sabia Mais ou menos isso Isso aqui é uma nuvem mesmo Peixe numa nuvem, gente Vocês vão entender depois de pronto Eu tô voando aqui com esse bacalhau E pra tirar o sal do bacalhau 100% de salgado Leva tempo Eu não sabia o que saiu Não, mas dá tempo de provar a prova Mas eu vou provar Mais um desafio, chefe Não gosta de peixe, né? Provando bacalhau cru Parabéns Já superou mais esse desafio Então esse aí foi o desafio da Lola Ela teve que, né? Inclusive provar o bacalhau Que ela nunca tinha provado Mas ela tá na final Deu certo Ela conseguiu Ela e a Roberta Acompanhante dela A outra finalista é a Estela de Palhoça E amanhã, gente É a grande final Hugo, o que as pessoas vão ver amanhã No programa O que eles podem esperar Dessa grande final? Cara, um desafio muito grande Tá? É um prato muito bonito E acho que todo mundo vai gostar A gente vai mostrar aqui O prato, ó O Hugo trouxe o prato prontinho Esse aqui a gente não vai falar O que que é Assistam o programa amanhã Pra saber o que que é esse prato Que as mães vão ter que fazer Na disputa, né? Desses 10 mil reais em prêmios E aí amanhã vocês vão saber O passo a passo aí Pra poder também, quem sabe Reproduzir esse prato em casa Um prato desenvolvido pelo Chefe Hugo Lencon Aqui de Lages Que participou mais uma vez Na segunda temporada Aqui do programa Desejo de Mãe Foi muito legal Esses 12 programas E amanhã a grande final Então faz o convite pro pessoal Assistir amanhã Vamos lá, pessoal Amanhã, meio dia e meio A grande final Não percam, hein? É isso aí, viu, gente? Maricotinha, Laércio, Maristé Amanhã todo mundo ligado Porque tem a final Desejo de Mãe Já vão aí fazendo As suas apostas Pra saber quem vai levar Os 10 mil reais de prêmios Pra casa A Lola aqui de Lages Ou a Estela de Palhoça Volto com vocês, hein, Floripa? Ai, que legal, Xander Muito legal, né? Todo mundo ligadinho amanhã Meio de 30 Desejo de Mãe A grande final 10 mil reais em prêmios Ai, eu queria, meu Deus Umas coisinhas Vamos se inscrever pro próximo? Ah, meu Deus Obrigada Obrigado Esquecemos da Xaina A Xaina tava esperando o nosso Um beijo Bom, gente, mas quando a gente fala Desejo de Mãe Tem uma pessoa que não poderia Dar esse recadinho final Que esteve ali acompanhando Já veio aqui Na Tarde é Nossa Que é a Nádia Haddad Ah, Nádia Verdade Ela que produziu tudo, né, Maricê? Ela até mandou Parabéns pra mim, minha linda É, querida Ah, pois é Vamos ver o recadinho dela Meus amigos A Tarde é Nossa Que saudade de vocês De tá aí no estúdio Do SCCSBT Olha Depois de tantos episódios Cheios de amor De sabor De emoção Chegamos na grande final Do Desejos de Mãe Vai acontecer amanhã Aqui na telinha do SCCSBT Meio dia e meia Pra quem vai essa torcida? Me conta Vamos acompanhar juntinhos amanhã A grande final do Desejos de Mãe Conto com você Obrigado, Nádia Tô com muito ligadinho amanhã Tô com muito ligadinho Desejos de Mãe Maria Sterne Tem sorteio Tem resultado de segunda-feira, né? Segunda? Olha lá o nosso sorteio Pra você que ainda não viu Dá tempo de participar, hein? Tá lá no SCC Ganhe um Fordo Mais um Kit Fischer Olha ali, gente E ainda tem mais E as toalhas, Maria Cinco jogos de toalhas Diller Você fala Diller, né? Diller não Brinha, não é Diller Você sabe, Laércio Que quando eu cheguei lá em Joinville Eu falava Diller E aí eu falava Diller Quando eu cheguei em Joinville E o povo fala Maristere Diller é aquele refrigerante, né? Diller e Guaraná, hein? É Diller, Maristere Diller É Diller É Diller 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 Faz o biquinho assim, ó Diller Diller Faz o biquinho, ó Diller Diller É isso aí Segunda-feira tem o resultado A gente repercute a grande final também Em Desejos de Mãe Isso mesmo Agora, vamos falar de comida? O que tem comida agora? Já que a gente tava nessa onda De Desejos de Mãe Deu fome Cozinha da Dona Maricotinha Maria, Laércio Vocês já comeram o polvo? Não Nunca comi Não é o polvo, né? O polvo Quem anda na rua O polvo de Deus O Nereu até morreu Não é Nereu o polvo de Deus Não É o polvo aquele com vários tentáculos, né? Isso Tentáculo, abraço Esse polvo, então Nós vamos comê-lo agora? Eu comi o polvo Comi? Pela primeira vez É bom? Calma, espera aí Pra te ver se eu gostei ou não Vamos ver então, Maria Eu tô comendo o polvo Do Ribeirão comendo o polvo É, cada um É O polvo de Deus No deserto andava Ah, vocês já vão entender Por que que eu comecei essa cozinha Cantando essa música Tô aqui com o meu querido chefe Marco Aqui no postão do Santinho Tudo bom, querido? Tudo bem, dona Maricotinha Por que que eu comecei a cantar O polvo de Deus no deserto andava? Porque hoje nós vamos botar na panela O polvo Calma, não é você Calma Vamos mostrar qual é o polvo? Olha aí Ai, ai, ai Mas ele vai pra panela com cabeças e tudo? Ou a cabeça, a gente corta a cabeça do polvo? Hoje a gente vai fazer uma receitinha Que a gente vai usar só os tentáculos do polvo Então pra você que tá em casa A gente vai cortar aqui, ó Embaixo do olho Vai tirar Depois ele tem uma boquinha interna A gente vai remover a boquinha interna Boca interna Isso E daí vai salgar ele E depois vai cozinhar ele em água fervente Vamos começar cortando a cabeça do polvo, né? E aí cenas fortes vão acontecer por aqui Tirem as crianças da sala Que agora vai acontecer algo impressionante, né, chefe? Sim Ei, galera, agora o polvo tá sem cabeça Meu Deus do céu, Marco Chefe Marcos, vamos mostrar o polvo sem cabeça? Como é que fica? Vamos, dona Maricotinha Vai Agora, depois que eu tirei a cabeça, eu salguei ele Ótimo E deixei, reservei ele por 10 minutos Ahn Pra penetrar o sal, o tempero Boa E o sal, ele ajuda a limpar os tentáculos dele Que às vezes vem sujinho Ó, esse é outro segredinho Ó A gente mergulha ele Ótimo Uma vez Aí ele pensa que vai Meu Deus, cadê? Já ficou um pedaço lá? Como ele diminuiu? A gente mergulha duas vezes Olha, já vai encrespando Três vezes E ele pensa que vai, é aquela história, né? Confessa o crime, polvo E deixa E daí a gente solta Por que isso? Isso acredita-se que você dá um choque térmico E ele não perde a pele Que é muito importante pro sabor dele Agora, quanto tempo cozinha o polvo? Média de 45 minutos Esse aí é um polvo médio Então em 45 minutos ele vai tá perfeito Tudo certinho ali com ele? Eu acho que sim, dona Maricotinha Passou os 45 minutos O polvo tá bem calmo? Azeite E ele vai E ele vai Eita, nós Ele tá explodindo O polvo tá revoltado O polvo tá revidicando As condições As melhores condições de vida É isso aí, polvo Não é fácil, né? Aí vira pra um lado e vira pro outro Isso, daí pra ele ficar crocantezinho É legal a gente deixar toda a superfície dele encostar na frigideira Olha, dá uma pressão ali Isso aí a gente vai grelhar mais ou menos uns 2 a 3 minutos Na frigideira bem quente de cada lado, tá pessoal? Agora a gente vai finalizar a batatinha Essa batatinha eu cozinhei ela até ela ficar al dente, tá? Esse é um dos segredinhos Então a batata primeira cozida Aí a gente vai adicionar manteiga Ah, primeiro joga manteiga Então ali ela já tá pré-cozida, né? Ela tá pré-cozida Tá ótimo Erreta um pouquinho a manteiga A gente coloca a batatinha Olha que truque bom, gente Pra vocês que estão em casa, ó Pronto Agora na batatinha a gente tem um segredinho também Ela demora um pouquinho pra dourar, certo? A gente quer uma batatinha crocante e dourada por fora E macia por dentro Boa! Gosto assim Qual que é o segredinho? E adicionando aos poucos manteiga gelada Porque se a gente não fizer isso Vai queimar a manteiga e a miserável vai ficar preta, não dourada Ai que lindo Quem sabe, sabe, né? Se eu faço isso aqui em casa A batata voa pra debaixo da geladeira Já voa pra debaixo do fogão Já não acho mais batata É legal que sempre a manteiga Vai borbulhando Fique borbulhando Se ela acabar as bodas Borbulhamento? Tem que colocar mais manteiga Agora ela tá douradinha Nossa, gente Que coisa mais linda Hora de tirar Então tira, chefe Tira ela daí Tá linda, hein? Olha o segredo do outro Tem uma, tipo uma peneirinha Agora ela tá sozinha A gente vai colocar ela Volta pra frigideira Sem o excesso de manteiga Ótimo Vai colocar um salzinho nela Hum, já dá pra roubar uma? Mais salzinho É, o que que tem desse verdinho ali, é? Salsinha Ah, daí dá aquele toque final Salsinha, corzinha, saborzinho Olha, quase não sobrou batata, né? Eu fico menos, fico menos Porque realmente é muito gostosa Mas eu tô afim de comer esse polvo Vou comer esse polvo Vamos montar, então? Como é que o nome que se diz que é chique? Empratar, né? É, vamos empratar Isso Aqui a gente tem a maionese É, levemente picante Hum, faz uma volteada Faz aquele caminho bonito Aí a gente vai botar O nosso estimado, que é o polvo Que a gente tanto ama Esse polvo querido E aí As batatinhas crocantes Com essa salsinha, gente Isso fica tão gostoso Sabes que é a primeira vez que eu vou comer um polvo? É mesmo? É, primeira vez na minha vida Parem tudo que eu vou comer um polvo Vamos lá, gente Vamos experimentar essa espessaria Chefe, muito obrigada pelo teu carimbo Recebendo a tua cozinha aqui no Costão do Santinho A gente tá muito feliz, viu? Foi uma aula, né, queridos? Agradecer a oportunidade Muito legal Minha nova amiga Dona Maria Tadinha Isso, me convida pra vir comer aqui Que eu venho várias vezes Qualquer hora que a senhora quiser Pode ser? Vou botar mais uma maionese E agora sim, ó É O polvo de Deus Bora Macio Crocantinho Olha, gente, que gostosura Olha, eu sabia já que o polvo era bom, gente Mas que era maravilhoso assim Ah, isso eu não sabia Vou comer de novo Volta aí com esse polvo agora aí No estúdio Que eu vou ficar aqui, né, chefe? Não sou boba de nada A gente tá com o polvo Tá com Deus Que não é que a gente tá com o polvo Tá com Deus? Gente, Maricotinha comeu o polvo Pra vocês viram ali Eu nunca tinha comido Então, Lércio, eu vou te falar Fala a verdade É Nunca comi Nunca comi, mas é porque me dá um negócio É que o aspecto dele É, me dá um negocinho 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 Tu viu a hora que dá um cagaço no polvo? O polvo tá todo assim, esticadinho, bem meloso Ele tá com a... É, retinho Ele tá com a... Ele passaram piastra Pranchinha Pranchinha E aí quando volta Joga na água quenta e ele volta O polvo só vira um crespo Mas a Maricotinha tem que ver que ela misturou com um monte de coisa pra comer, né? É Mas comeu, né, Lércio? Não Mas era o que tinha... O que tava ali pra comer, né, Júlio? O acompanhamento, né? Mas confesso que ele é uma carninha assim de frango Parece uma carninha de frango É Fritinha Fritinha, aham Gostei, 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 gostei Vamos lá pro Pega Essa Dica de Hoje Pega Essa Dica de Hoje Maria Esté, lembra do Show do Milhão? Lembro Oxe, eu amava Pois é, o Show do Milhão tá voltando hoje à noite 11h15 da noite Sob comando de Celso Portioli O programa tá muito bem feito Bem finalizado E a gente tem um recadinho dele, olha só Levar o prêmio máximo é o que todo mundo quer quando entra nesse jogo Mas para chegar lá, o caminho não é fácil São 16 perguntas dos mais variados temas E se surgir alguma dúvida, sempre tem uma ajuda As placas, cartas ou universitários E se nem isso resolver, a gente dá três chances de partir para a próxima pergunta Um jogo que mexe com quem está no palco e também com quem está em casa Ai gente, tô ansiosa É muito legal É hoje É hoje E outra coisa também, Maria, é o Teleton Que esse ano acontece no mês de outubro E a gente tem a largada Primeira divulgação aqui na Tádio Arnal Opa, vamos ver Opa, vamos ver Teleton 2021, Maria Estéria Isso é em outubro, tá? Então, você já reserva um trocadinho aí Para fazer parte dessa campanha e doar lá Daqui a pouco, nas próximas semanas A gente vai divulgando o número de telefone É muito legal Cuidada a largada, né? Linda a campanha A gente vai mostrar muito aqui na Tarde Nossa também Isso Deixa eu falar de doçura, gente Deixa eu falar de doçura Feriadão tá chegando E tem bolo Da onde, dona Maricotinha? Da casa de bolos, né, meu querido? O bolo caseiro Que conquistou o teu coração É da casa de bolo Bolo de verdade O cheiro de bolo mesmo Não tem aquele bolo, aquele sabor Que você tanto ama Ó, só espia essas imagens Deliciosas Reais mesmo Que vai passar aí pra vocês verem Botar água na boca Até a próxima Até a próxima Eita, coisa gostosa, né, gente? Botou aí? Botei água na boca, não botei? Então, procure uma das nossas lojas em Floripa Tem três lojas no centro Uma no estreito E em São José É no Cobrasol Ou liga lá 48 391 5070 Reserva o teu também Ou pelo Instagram Arroba Casa de Bolos Floripa Gente, é muito simples ser feliz, né? Uma talhada de bolo Uma caneca de café Reúne a família, ó Pau Raça Vem pra cá Opa Eu e o Laércio A gente fica aqui pagando, né? Vamos partir Esse Esse aqui Corta Esse aqui é um vulcão É um bolo de chocolate Com vulcão de maracujá Que isso, Maricotinha É, quando eu digo pra vocês Que é bom, é bom, né? Olha aqui Nossa, vai Laércio Vai Laércio Seja feliz Vai Laércio Seja feliz, meu amigo Sem medo de ser feliz Muito bom Gente Dá pra mostrar aqui? Vambora Vamos fazer o seguinte Quanto a gente come aqui Eu pedi pra Magali Contar as pétalas Que a gente vai dar o resultado Do acerto e ganho Quantas pétalas será que tem Daquela Maricotinha, que isso? Gérbera A Gérbera Maria, olha Faz isso, que fica É, o mundo Maracujá Um recheio, Maria É, o momento de ser feliz Na flor E já já a gente vai revelar Pra mostrar quem vai ganhar 200 reais hoje Magali e o Vitor Nosso estagiário Tá ali, ó Vamos abrir o telefone Pro Vale Fim De meu povo Porque eu sei que vocês em casa Também estão querendo Falar as palavrinhas da semana, né? Então tá aí Telefone liberado A gente vai pro intervalo Você já vai ligando Voltamos daqui a pouquinho A tarde já passa Vem, vem A tarde já passa A tarde já passa A tarde já passa E aí E aí A tarde é nossa Vem, vem A tarde é nossa Gente, já temos aqui Nossa, que eu ia mostrar Vai, isso ainda não tá na hora Não tá na hora O pessoal contou as pétalas Já temos aqui o ganhador Mas a gente ainda não pode mostrar não, né, Vera? Daqui a pouquinho? Quase que eu mostro Agora? Pode ser agora, Vera? Vamos revelar? É Ganhador? Vamos revelar Revela Quantas pétalas, Laércio? Mostra aí Ai, meu Deus 55 Cadê aqui? Vou mostrar pro Mara aqui, ó 55 E olha, pessoal Muita gente chegou perto aí Aham 40 e pouco Tinha vários palpites Caralites brigando ali 48, 47 49, 51 Mas quem chegou Ó, o Emerson de Blumenau Falou 50 Mas a Maria Terezinha de Blumenau Falou 51 Acertou e ganhou 200 Maria Terezinha de Palhaço Olha a da Terezinha É Jesus Coisa boa De uma queda Parabéns Vamos pro nosso tema do dia, então? Tema do dia Qual é, Laércio? Nosso tema? Chegaremos na Forga Ah, gente, Forga Temos memes ali bem legais Mentira, não é Forga também Não é, mas Forga? Agora é a vez Não é Forga Não é Forga, sabe por quê? A gente mentiu de novo Porque amanhã é aniversário desse Laércio Bottega aqui, ó Que vocês conhecem, desse figuraça E claro que a nossa equipe não ia deixar passar então Então a gente ganou o Laércio hoje Isso E a gente tem várias homenagens aqui também pra você, Laércio Bottega É, agora é tua vez Esta é a sua vida Meu Deus do céu Olha para aquela lente adotiva Aqui, o confidencial De Laércio Bottega Vamos lá A gente vai começar com a homenagem dos seus colegas de trabalho Que gravaram um videozinho Colegas de trabalho? Colegas aqui É Colegas de trabalho Vamos começar a ver o seu Homenagem da TV pro Laércio Bottega Olha, me mandaram enviar esse vídeo pra pessoa mais talentosa do A Tarde é Nossa E eu confesso que eu não entendi muito bem Mas então fica aqui o meu parabéns Pra essa pessoa que é linda por dentro e por fora É uma pessoa que todo mundo ama conviver Todo mundo ama estar perto É uma pessoa com uma personalidade leve Uma pessoa engraçada Sem deixar de ser uma ótima profissional Botando muito amor em tudo que ela faz Com muito talento É uma pessoa que realmente todo mundo admira Então fica aqui o meu parabéns pra Maria Ester Brincadeira, brincadeira Feliz aniversário adiantado, Laércio Saiba que tu é um cara incrível Saiba que tu tem um talento gigante E tu vai ter muito sucesso em tudo que tu faz Porque tu ama realmente o que tu faz Meus parabéns e um grande abraço Fala, Laércio Meu brother Tô passando por aqui pra te dar aquele abraço Meu querido Você é um cara 10 Adora sua risada O seu astral Você merece tudo de bom nesse dia especial Porque você, meu irmão Você é especial Com muito carinho estou aqui E obrigado por tudo você que me recebeu tão bem Aqui nessa emissora Parabéns, garoto Parabéns, Laércio A tua dedicação me inspira E inspira muita gente também É muito legal ser seu colega de trabalho Feliz aniversário E aproveite seu dia Um beijo Oi, Lala Tudo bem? Tô passando aqui pra desejar pra você Um feliz aniversário Dizer que eu tô muito feliz Por você estar conquistando os seus sonhos Com o seu programa Que você tanto sonhou, tanto desejou Que seja um ano lindo Repleto de muitas conquistas Beijo do teu coração Laércio, querido Parabéns Muitas felicidades Que seja mais um ano maravilhoso na tua vida É muito bom ver o teu crescimento Conviver contigo Com a tua alegria Aliás, que a tua alegria Siga iluminando esse mundo Um beijão Laércio, meu querido Laércio Gente, eu preciso contar pra vocês de casa O quanto Laércio é apaixonada pelo que faz O quanto Laércio gosta de televisão Do SBT Quanto amor e carinho ele entrega No trabalho dele Quando ele entra na casa de vocês Pra comunicar numa tarde nossa Ele é um apaixonado Ele ama o que faz E eu tenho certeza que ele vai Cada vez mais crescer na profissão Porque quem faz as coisas com amor Não tem jeito Ganha seu espaço Tudo de bom pra você, meu amigo Felicidades Muita saúde pra você Pra sua mãe E pra toda a sua família Beijão, Laércio Ah, que legal, gente Legal, né, Laércio? Ai, que legal Obrigado, muito bom Gente, ele é realmente assim, né, Maria? Ele é tudo isso O perguntão Laércio é engraçado assim Ele ri assim Sim, ela é assim E depois quando apaga tudo Ele é a mesma pessoa Acho que ele ri ainda mais, dona Maricotinha É, aí é pior ainda, meu filho Ele ri ainda mais Ninguém segura esse guri Mas não acabou por aí, né, Maria? Não, não, Maricotinha, Laércio A gente viu agora os colegas de trabalho, né? Que estão aqui na TV Nos bastidores Participando de tudo Mas tem agora uma homenagem Da professora Da prima E dos amigos Do Laércio Vamos ver Esta é a sua vida Laércio, meu querido Que prazer participar Dessa homenagem Que teus colegas de trabalho Te prestam Nossa, muito feliz Muito orgulho de ti Por teres conquistado tudo que tu querias Que era trabalhar na TV, né? Sempre com muita simplicidade Com muita garra Mas sempre com muita coragem Tenho muito orgulho de ter te encontrado Aí nas salas de aula Nos corredores da nossa Unisul De ter participado da tua formação Da tua vida Desejo um feliz aniversário Que tu continue conquistando Todas as coisas que tu queres Porque tu merece Um grande beijo Um feliz aniversário E fica bem Oi, Laércio Passando aqui hoje Pra te desejar um feliz aniversário Dizer que eu tenho muito orgulho Da pessoa que você se tornou Porque eu sei de todos os obstáculos Que você teve que enfrentar Pra chegar até aí Onde você tá hoje Tenho muito orgulho de você Beijo E aí, Laércio Tudo bem? Deve ter gelado agora, né? Não, mas não te preocupa Que eu não vou te entregar aqui hoje O motivo é outro Eu tô vindo aqui pra te dar os parabéns Até o aniversário amanhã Então, só tenho a desejar Somente coisas boas pra ti E dizer o quanto eu sou feliz De poder contar com a tua amizade Que é uma das melhores que eu tenho Um dos melhores amigos E que foi um prazer Trabalhar contigo no SBT Aqui em Criciúma Pelo tempo que a gente trabalhou Se eu tô sendo grafista Então, por esse motivo Eu tô aqui Então, tudo de bom pra ti Um abração Ai, que gostoso, né? Que coisa boa É muito bom ver isso Ouvir isso das pessoas, né? Que convivem com a gente É muito legal Fico muito feliz Agradecer a todo mundo Que mandou mensagem até agora De verdade E aí o Maicon, inclusive Até eu brinquei hoje de manhã com ele Ele veio conversar comigo e tal E aí eu falei Não esquece do meu presente Aí ele, que dia vai ter aniversário? Eu disse, não Tu que vai atrás Vai à luta, né? Maicon, ajudou a gente É isso aí Tem mensagem do WhatsApp Do povo de casa Parabenizando o Laércio Bottega É isso mesmo Olha, Ana Lúcia Pedro de São José Parabéns, Laércio Tu faz minhas tardes mais felizes Juntamente com a Maria Esteia E a Dona Maricotinha Feliz aniversário, meu querido Obrigado, Maria Lúcia A Leila A Leila Criciúmen, parabéns, Laércio No seu aniversário Quem ganha o presente Somos nós que te assistimos Todas as tardes Com o seu sorriso contagiante A Ana Paula Costa Manda um abraço Para o meu amigo Laércio Conheço há mais de 10 anos Te amo, amigo Feliz aniversário Quero bolo Rosane Parabéns, Laércio Te adoro Que joia, gente Quanto carinho, né? Que legal É muito legal Tem mais vídeo, hein? Não, mas agora, Laércio Olha só A gente fez um vídeo Legal Para o pessoal de casa Relembrando os momentos Do Laércio Aqui no SCC Desde quando Ele era repórter Lá em Criciúma Ai, que legal Meu Deus, gente Eu escondo tudo Bora, fecho tudo Vitor trabalhava normalmente Na última sexta-feira Quando por volta Às seis da tarde Se deparou com uma cena Que chamou sua atenção Assim como a maioria Das pessoas Que compram pela internet Amanhã tu podia vir Com a peruca Black Power Né, Laércio Ah, é? Você cancela da internet, né? Porém, na hora De abrir o produto Ele teve uma decepção Que legal, hein? Desde que a escola Foi interditada Olha, gotinha Queimada Não, você acha que come de macho Aí a gente vai precisar Fica comendo aqui E a gente já volta O Bolo da Maria Ai, lá é A decisão de interditá-lo Partiu da vigilância sanitária Do município Que após uma vistoria Constatou algumas irregularidades Quem é que fecha? Não tá, querido? Chocolate, cavaquinho Deixa, deixa aqui Chocolate, cavaquinho Pizza, hambúrguer Gente do céu A parte sem barba ali Que vergonha Há muito tempo Que graça Se eu te visse na rua, Laércio Sem barba Daquele jeito Acho que eu não te reconheceria Vocês viram que diferença? É, muito diferente mesmo E o cabelo era mais cheio Mais cheio Era uma cachorra Gente, era muito firme o cabelo Uma cachorra Gente, era horrível Enorme, assim Parecia um capacete na cabeça É, o tempo tem colaborado muito contigo Ainda bem Você obrigada de visite Tenha colaborado Agora a gente tem mais vídeos Mais? Dos bastidores Agora dos bastidores Das redes sociais E até alguns, inclusive Que o Maicon Que foi o teu cinegrafista Mandou pra gente Ah, que bom Essa eu quero ver Nossa, a gente Quer? Quer? Pelo palco Testrado Pelo palco Pelo palco Pelo palco Pega, pega Foi demais Que mães Isso lá é Isso foi a gravação Que eu criei na época Gente Meu Deus do céu Olha lá A cara do Gominho Ai comendo É uma língua É um negócio com o nariz, gente. Que isso daí? Meu Deus do céu! Michael, eu vou te matar! Vai te matar aqui! Michael, o corpo vai fazer peso. Arrebentou. Como vocês quebraram o pé daqui? O que é isso? Tem alguém em cima. Ele? O próprio? Ai, eu vou matar. Olha lá. Ai, se ele for sofrer, fez a caminhada. Ele só filmando pelo espelho. Olha lá. Vamos parar com a palhaçada? Não, meu Deus de vergonha! Que pariu! Gente, peraí, gente. É, meu filho. Cuidado com as câmeras escondidas. Ai, gente, olha. Esse negócio é o seguinte, agora a gente tem uma ligação especial. Vamos lá pro telão. Bora pro telão! Bem-vinda! Vem pra cá que a gente tem uma ligação. Pelo amor de Deus. Ai, depois nós queremos cantar parabéns com o bolo tudo, hein? Eu quero, hein? Com o bolo. Fazer as honras aí da casa. Temos uma ligação especial para a Laércio Bottega. De novo! Mãe! A minha mãe! Dona Ana! Oi? Tá sem áudio. Cadê o áudio? Cadê o... Espera, Dona Ana. Cadê o áudio? Ligou a câmera. Não, ligou, ligou, ligou. Ligou, ligou. Passou até batom vermelho, que linda. Oi, mãe. Dona Ana? Tá ouvindo? Vamos lá com a Dona Ana. A gente tem um vídeo com ela, enquanto a gente conecta aqui para bater um papo, para mamãe dar um parabéns aqui. Tem um vídeo com a sua mãe, Laércio. Que história é essa? Vamos ver. Atenção. Perdeu o corpo! 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 Agora ela é... É! Oh, não! Oh, não! Não, 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 não. Ai, meu Deus, Laércio. Ela não tem medo, ela. Não, ela queria nos outros lá. Olha, olha, olha. Meu Deus, Laércio. Essa é naquela montanha-russa da Tiggo, lá do... Que é o mais baixinho, gente. É o mais baixinho. É o de criancinha. Eu não queria ir. A velha queria ir na Big Tower. Você está louca! Está fazendo tratamento do coração na época. Aí morre, imagina, transladado do Befe Carreiro para casa. Ai, meu Deus do céu, picado. Agora, gente, presta atenção. A gente... Vamos para o Vale Finde, então, daí a gente consegue falar com a mãe do Laércio? Vamos ver se a gente consegue. Beleza. Vamos lá, então. Entendeu o telefone? Já está na linha? Toca, toca, toca! Eita! Eu atendo? Pox, não! Alô! Alô? 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 Oi! Quem fala? É o Gert. É quem? O Gert aqui de Gaspar. Ah! É o Gert. É o Gert. Ô, Gert! É irmão, Gert! É isso! Tá bom! Ô, Gert! Vamos ver se tu anotou todas as palavrinhas essa semana. Pode começar a falar. Segunda. Rosa! Ótimo! Terça! Rosa! Isso! Quarta! Opa! Sim! Quinta! Quinta-feira! Sexta! E culipa! Opa! Muito bem, meu amigo! Parabéns! Premeteu, querido! Pode dar de presente pra mim, se quiser. É, se quiser dar por lá, é, sua mãe pode ficar, né? É, dá de presente pra mim, que pensou? Ó, lá tá tua mãe aí, ó. Conseguimos, dona Ana! Apareceu! Cadê ela? Dona Ana! Oi, dona Ana! Oi, filho, tudo bom? Tudo! O que você tá fazendo aqui, mãe? Vieram me buscar, né? O que é que eu vou fazer? Vieram o quê? Vieram me buscar, o que é que eu vou fazer? É, fazer. Inventa alguma coisa, mas o que você tá aparecendo aqui, dona? Tu já fez o almoço pra hoje, mãe? Pra mim? Oi? Oi! Manda um parabéns pra ele, dona Ana! Aproveita! Parabéns, Laérfi! Muitas felicidades e muitos anos de vida! Seja muito feliz! Obrigado, minha mãe! Obrigado! Dona Ana! É uma figura! Dona Ana! Aproveita que o Maris tá aqui, você tá ao vivo! Oi! E a gente mostrou um pouquinho dele aí também, nesses anos, tudo! Como é que a senhora se sente vendo um filho hoje na televisão, tendo um programa dele? Eu me sinto muito feliz, ó! Me sinto muito feliz, Maristé! Porque é assim, ó! Se o pai dele estiver aqui, então a felicidade ia dobrar! Quero o sonho dele! Olha isso! Que legal, né? Eu não tô emocionada, querida! Mas olha, onde ele estiver, ele está com certeza aplaudindo, né? Incentivando, né, Laérfi? Ele, pra esse filho, ele dava a vida! É! Olha, precisou do teu pai ficar lá no céu, hein, Laérfi? Como um anjo pra te abençoar, hein? Exatamente! É! Mas agora... Agora, filho, temos nós dois! Agora nós ficamos nisso! Exatamente! Só nós dois! Eu te amo! Eu também te amo! Que linda! Beijo! Dona Ana, vamos cantar parabéns com a gente daí? Vamos cantar? Tem presente! Tem presente! Macarrão! Macarrão que ele sempre sonhou! Ele sempre quis um macarrão com carne moída, ó! Foi o Tibério? Foi o Tibério que fez! Ah, conta! Conta! Conta agora! Eu quero! Esse aqui também, ó! Segunda aqui, Maria! Macarrão! Prato de macarrão, gente! Como é que é pra isso aqui? Ah, vou rasgar! Rasga! Rasga, rasga, rasga! O que é? Uma camisa! Ah! Que linda! Camisa nova! Obrigado! Gente, ó! Todo amor que houver nessa vida pra ti! E olha só o que diz essa camiseta! Já que você é repórter! Troca o... Troca o sua opinião por um... Milk Shake de ovo Maltini! Obrigado, gente! Agradecer vocês aqui, de verdade! É muito legal! Aqui, Larissa! Toma teu macarrão! Tá com vocês aqui, todos os dias! Acende pra nós cantar parabéns! Já acendeu, já fazemos! Gente, pera aí! Eu também quero falar! Todo mundo falou! Quero falar o quanto é gostoso trabalhar com ela! Uma pessoa muito especial, muito querida! Sempre um amigo que a gente pode contar assim com ele! Sempre, sempre! Receba todo o nosso carinho! É muito bom trabalhar com ela! Verdade, gente! Deixa eu falar também! Ele é aquela pessoa leve! É! Que a gente pode contar, falar o que for! Ele a gente conversa fora daqui! Dá risada, né? Sou muito grata de te ter na minha vida, meu querido! Deus te abençoe! A questão da produção aqui do SBT, eu adoro estar aqui! Adoro estar aqui na emissora! Estar com vocês! Com você aí de casa! Obrigado a todo mundo que está comigo todos os dias! Obrigado mesmo! Parabéns! Beijo, mãe! Tchau, Dona! Tchau! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muita chance! Tchau! 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 Tchau!